Tu já andou de monociclo? Não, obrigada. Mas tu ficou puta com o Bruno Covas também, quando ele fudeu com os patinete? Eu ouvi dizer que você cobrou ele, né? Eu tava contando que ele cobrou. O Bruno Covas veio aqui e falou, escuta, mas por que você tirou as porra da patinete? Por que tu proibiu a porra dos patinete? Aí ele, quem falou que eu proibi? Porra, tu não proibiu? Aí ele, não, eu regulamentei. Porra, mas aí no fim das contas, todo mundo sabe que o que ele foi, foi fudeu. Você tá tucanando a proibição agora? Eu regulamentei. Para que não fosse mais possível usar. Bom, é. Você conversa muito com o político, essas coisas? Um pouco. Te enche o saco deles? Um pouco. Você já conheceu algum político que você deixaria cuidando do seu filho? Se você tivesse filho, não sei se tem filho. Não, não tenho. Então, você... Mas tu conheceu algum político que tu confiou? É a pergunta. Ela compraria um carro do cara? Não. Cara, é difícil, né? É demais isso. Eu tenho um amigo que é político e a principal falha dele é ser político, que é o Kim. O Kim Kataguiri. É, a gente tem um podcast que eu participo também, que a gente ia conversar com ele na quinta-feira agora. E acabou não rolando, a gente vai conversar com ele mais pra frente. É um cara legal de bater papo? É demais, ele é muito inteligente, gente fina. Que podcast é esse que você ia conversar? É o Baixo Clero. Eu vou fazer propaganda aqui, pode? Claro, por favor, fale. Então, eu falei com a Cátia Abreu, porque na última quinta-feira, que também é assim... Todos têm, né? Assim como todo mundo tem as suas particularidades, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Assim, confiar, confiar 100%, não me passa ninguém pela cabeça agora. É, da minha também não. Da minha também não. Mas o Kim é gente fina, então? Ele é, ele vai te tratar... É assim, a primeira vez que eu vi o Kim, que eu troquei ideia com o Kim, ele veio e me deu uma camisa da MBL. Então? Aqui, aí eu falei, parceiro, eu vou limpar o banheiro com essa camisa. Parceiro. Mas ele falou isso pro Kim, na cara dele. Ele já era seu amigo antes ou ele ficou aqui depois da Kim? A gente foi ficando amigo, porque assim, ele veio, ele veio muito mais porque ele era fã do Monarca, na época que o Monarca fazia vídeo Minecraft. É. É. Aí, aí... A gente chega lá, Guinha. Aí foi maneiro, o papo foi legal, não sei o que, desenvolveu legal. E depois, cara, não era aqui o Flow, era num outro lugar. Porra, tinha hora que tocava a campainha, era o Kim com o notebook embaixo do braço pra gente ficar jogando Dota. Sério? E aí a gente foi ficando amigo. Então, o Kim é um moleque que eu me identifico porque ele é um nerdão igual eu, tá ligado? Ficava no quadro jogando jogo, jogando Dota, vendo anime. Eu sei o que ele fez, boa parte da... E batendo muita punheta, com certeza. É porque foi o que eu fiz, né? Joguei, veio anime, batei punheta. Legal. Desculpa, você é mó sério. Você é mó sério. Você é uma âncora do jornal da Band, porra. Compreendo. Você é tipo o William Bonner da rádio. Você é uma âncora do jornal da Band, porra, 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 por